Eu tenho um gatinho angorá, que é do babado, que é do babado Todo dia ele dispensa uma sardinha e quer roubá-lo, e quer roubá-lo Eu tenho um gatinho angorá, que é do babado, que é do babado Todo dia ele dispensa uma sardinha e quer roubá-lo, e quer roubá-lo Ah, que gatinho tão afetado, peixe tão nobre, compro e não temo Quando tem muita espinha, ele só come se tiver molho supremo Ele só come se tiver molho supremo Eu tenho um gatinho angorá, que é do babado, que é do babado Todo dia ele dispensa uma sardinha e quer roubá-lo, e quer roubá-lo